Pessoal, vou levar para vocês agora essas duas opções de moto, podemos dizer assim, uma das mais vendidas da Honda Essa aqui, 2009, Titan CG150 2009 e essa BIS 125 2010 Muito bem, e a moto está conservada Deixa eu mostrar para vocês aqui em detalhes essa moto Por aqui, além de carros, você pode encontrar motos, principalmente motos de baixa cilindrada Tem essa proteção bem aqui, de pneu está ok, as rodas estão ok também Rapeta, para-lama, carenagem, está tudo ok Corração aqui está excelente, tanto escape está muito bom A moto está conservada, você que é exigente, pode ser uma boa opção uma moto como essa Essa aqui na nossa região é conhecida como a cara de gato Comentem aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo E fala se aí na sua região, aí na sua cidade também é conhecida como a cara de gato Muito bem, essa aqui é uma 125, essa BIS 2010 Está bem conservada Antes de ir para ela, deixa eu mostrar para vocês aqui a quilometragem dessa moto Dá uma olhada aqui pessoal, nessa quilometragem dessa moto Ela zerou, está certo? Recomeçou de novo Aqui está marcando menos de 1400 quilômetros Muito bem, o tanque está impecável Impecável mesmo Vamos pular para essa BIS 125 Muito bem, de pneu está ok Transmissão está ok Essa aqui é a BIS mais Bem com roda de liga leve Dá uma olhada aqui nesse painel aqui da moto Muito bem, segundo o proprietário Tem aproximadamente 25 mil quilômetros de rodada E a roedeira está passando aí, viu? A roedeira está passando aí Com ferinha Muito bem Aqui é assim, aqui é assim Feira de carros usados em Caruaro Você compra moto, compra carro Escuta a brega Muito bem Está tudo ok Pode ser uma boa opção aí para você Que está querendo deixar de andar a pé Está com pouca grana Vai comprar uma moto que vai andar muito com pouco Essa moto aqui faz aproximadamente 50 quilômetros Quase 50 quilômetros Com apenas um litro de gasolina Muito bem E para mais informações Seu amigo está aqui, bom dia Qual o nome do senhor? Van Dilsson O Van Dilsson está com essas duas motos Mecântica, documentação, está tudo ok? Tudo ok Muito bem Tá certo Começando por essa bicha, qual o valor dela? Ela está pedindo nove mil Nove mil reais Está certo E a cara de gato? Pedindo nove e trezentos Nove mil e trezentos E nove mil Deixe contato para mais informação 9499 2710 Falar com o Van Dilsson Esse é o Whatsapp também, né? O Whatsapp, é Aquele gato tem aquele chorinho ainda, né? Tem uma conversa Amigão, obrigado, bom negócio Está aí, pessoal Gostou? Liga aí para o amigo para saber de mais informações Dá uma olhada aqui nesse movimento Nessa manhã de domingo Muito bem O pessoal já está indo embora já Nós estamos perto do final da feira Obrigado por sua companhia E vamos nessa Subi-Twitch 2019 Olha, você está querendo comprar uma 250 Chegou essa oportunidade E essa aqui está com preço que outras não têm Muito bem De pneu está ok Olha essa roda como está interessante Vem com liga leve Observe essa carenagem Observe aqui esse paralama Observe essa frente aqui A ótica Aqui dessa moto Está precisando de uma moto com gás a mais Aquela moto responsiva Que não vai ter dificuldade com duas pessoas Para subir uma ladeira Uma 250 cilindradas Pode ser uma boa opção Aquela carreta que vivia Correndo atrás de você Você com a moto 125 100 160 cilindradas Pulando para uma dessa Não vai ter dificuldade nenhuma Pode vir carreta Pode vir avião Que sai da frente Muito bem Dá uma olhada aqui nesse canto de escape Observe essas pedaleiras Pisca está tudo ok Paralama Muito bem A transmissão está para você rodar ainda bastante Você está com a sua moto Está fazendo aquele barulho Está precisando substituir a transmissão da sua moto Dica aqui do canal GD Filmes e Fotos Bota mais um trocadinho Compre uma transmissão com retentor Você vai ver a diferença É o melhor custo-benefício Que você pode adquirir Comprando a transmissão assim Muito bem Por experiência própria A bancada aqui está ok O tanque está ok Está show de bola Show de bola Essa CV Twist Muito bem Olha que cor bonita Deixa eu girar aqui o painel Para mostrar para vocês A real quilometragem Aqui dessa moto Pouco mais de 40 mil quilômetros E essa moto é aqui do amigo Bom dia Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Cleiton Ah o Cleiton Torcedor do? São Paulo São Paulo Campeão né? Vamos lá Vamos batalhar né? Muito bem Vamos falar da moto Mecântica Documento Como é que estão? Tudo certinho Tudo em dia Tudo tranquilo Pneu novo Pastilha de freio Está tudo novinha Que eu troquei essa semana Tudo certinho Prova para viajar O senhor está pedindo quanto nela? Eu estou pedindo 16,500 16,500 Proposta de troca Você aceita? Só venda Só quer vender Deixa o contato para mais informação O contato é 819-9237-7937 Esse também é o WhatsApp? WhatsApp Vai falar com? Cleiton Cleiton Muito obrigado Obrigado E aí pessoal Gostaram? Liga aí para o Cleiton Para saber de mais informações Gostou da moto? Não perde tempo Vai lá Pessoal estou chegando aqui agora Com essa FAN 2013 FAN 2013 150 Está querendo comprar uma? A gente vai levar para vocês Essa aqui A moto está prontinha E deixa eu mostrar aqui Mais detalhes aqui Para vocês Muito bem De pneu está ok O ar também está ok Dessa moto Observe aqui Todos os detalhes dessa moto Muito bem Está com pouca grana Para você investir na sua primeira moto Essa aqui pode ser uma boa opção Daqui a pouco a gente vai conversar com um amigo Para saber de mais detalhes Os pneus dá para você rodar ainda bastante Transmissão está ok Vai andar muito ainda Mas muito mesmo Observe aqui O fogo do banco Dá uma olhada aqui Nesse tanque de combustível Aproveitar Deixa eu mostrar para vocês A quilometragem aqui da moto Que está marcando Pouco mais de 17 mil quilômetros No jornal Muito bem Deixa eu mostrar para vocês Esse outro lado aqui Cando do escape Está tudo ok Dá uma olhada aqui Nesse motor Muito bem Curtiu? Deixa seu like Para mais informações O amigo está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Erivaldo Erivaldo está com essa fã Mecânica Documentos estão tudo ok? Tudo ok Deve alguma coisa a ela? Nada Nada, né? Olha aí, que legal Qual o valor da moto? 9 mil Aparecendo troca Você aceita? Com carro Carbó E é, né? É Mais em carro Deixa em contato para mais informação Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp também Aí quem ligar vai falar com? Erivaldo Erivaldo Meu amigo, muito obrigado Bom negócio Tá aí, pessoal Gostaram da moto? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações A moto está arrumada Com relação ao ano do veículo E pode ser sua Curtiu? Deixa seu like Tem a barraca aqui de lanche Aqui do pessoal Muito bem Aqui na feira você não vai passar fome, viu? Tem lugar para você tomar um refrigerante Tomar aquela água Fazer aquela refeição Deixa eu dar um giro aqui Como está esse movimento aqui Nessa manhã Está um pouco tarde O pessoal já está começando a ir embora Mas a gente está aqui Fazendo pesquisa Vamos nessa Posso falar para vocês Sem medo de errar A BROS Melhor custo-benefício da Honda Muito bem Tudo que você precisa em uma moto Para andar Está aqui Anda na pista Anda na BR Estrada de terra Na lama Asfalto Calçamento Buraco Sobe serra Desce serra Desce ladeira Muito bem Não atola E mais É econômica Tem aquela potência equilibrada Com duas pessoas Você vai ganhar o Brasil afora Na pista pessoal Em uma velocidade contínua 90, 95 Com duas pessoas Com gasolina Essa moto De certeza Faz mais de 40 km Com apenas 1 litro de gasolina E com uma pessoa Andando aliviado Dá para fazer 43, 44 Até 45 km Com apenas 1 litro de gasolina Pois é Excelente custo-benefício Essa aqui está toda prontinha Está com a quilometragem bem baixa Muito bem Você não vai se preocupar Nem tão cedo com o pneu Transmissão está ok A gente pode observar De carenagem está tudo ok Tem essa proteção de carenagem Bem aqui Que o amigo colocou Rabeta está ok Os pisca Muito bem Aquela moto que você pode Comprar para possuir Deixa eu baixar aqui a câmera Para vocês observarem um pouco mais Dá uma olhada aqui Nesses pneus Muito bem Dá uma olhada aqui Em cada detalhe Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Dá uma olhada Nessa frente Dessa moto Obrigado mais uma vez Por vocês estarem aqui Sua companhia fundamental Aqui para nós Muito bem Observem aqui Todos os detalhes Deixa eu girar aqui Para mostrar para vocês A real quilometragem Dessa moto Está marcando pouco mais De nove mil quilômetros Eu vou dado até a data Desse vídeo Muito bem Muito bem A Honda já está no tempo De colocar Um carregador de celular Por exemplo E trocar esse painel Vou colocar um painel Por exemplo Que está cento e noventa Iria ficar Bem melhor Bem melhor Mas eu tenho certeza Que com essa alteração Um a zero quilômetro Iria passar de trinta mil reais Apenas com isso Muito bem Está aqui Excelente moto Para todo terreno Pode atender Sua necessidade E essa moto É aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É Manuel A Manuel está com essa bróis Dois mil e vinte e um É Cento e sessenta Tudo ok Só falta um dono agora, né? É Só vai passar para o nome Qual o valor dela? Eu tenho essa moto Dezoito mil Dezoito mil Deixe o contato Para mais informação É Oito nove e sete Cinquenta e trinta Isso também é o WhatsApp? É, também Aquele em casa vai falar com? A Érica A minha irmã A Érica é sua irmã, né? É Amigão, obrigado Bom negócio Até aí pessoal Gostaram da moto? Liga aí para o cidadão Quem ligar Vai falar com a Érica Fala aqui Assistir aqui no canal Que vai ter aquele desconto Já garantido Curtiu? Deixe seu like Pessoal A gente encontrou aqui na feira Essas motos aqui Que são lançamento Da Xinerai Essa aqui é a X Cento e setenta e cinco Moto cento e setenta e cinco Cilindradas Com corrente aí direto Com a Honda Cópia Da Broiz Muito bem Podemos assim dizer A mesma frente Somou apenas alguns componentes Que não vai ser igual Mas está com preço diferenciado Para lançamento Observe aqui em detalhes Olha para isso aqui pessoal Olha para isso aqui Muito bem Isso aqui já é lançamento 2024 Estamos levando com exclusividade Para vocês Olha para isso aqui Os piscas já são em LED Muito bem Muito bem Muito bem Olha para isso aqui 2024 Lançamento Da Xinerai Muito bem Deixa eu girar aqui Para mostrar para vocês aqui Esse painel Ele é bem intuitivo Tem várias informações Aqui nesse painel Muito bem Muito bem Deixa eu ligar aqui Olha para isso aqui Tem o mesmo barulho Da Broiz Que legal Que legal Será que vai fazer o mesmo sucesso É só aqui Está dando uma conferida Observem aqui Todos esses detalhes Muito bem Além disso A gente observa aqui Esses Piscas Bem aqui Olha para isso aqui Olha para isso aqui Alguns outros botões Bem aqui Nesse punho Muito bem Muito bem Observem aqui Em detalhes Que legal E para mais informações O pessoal está aqui Esses dois contatos É DDD 81 9 8 9 7 5 7 1 46 E 9 9 1 0 8 64 10 Dispõe também Da cor cinza Pessoal Olha Muito bem Ainda tem a cor cinza Que com certeza Vai ficar bem bonitona mesmo E o valor dela Está custando 15.900 reais 15.900 reais Gostou? Entre e contata aí Com esse número E disponha aí Desse lançamento Da Xinerai 175 cilindradas Pode atender Sua necessidade De uma moto Como essa Curtiu? Deixa seu like Compartilhe esse vídeo Não perde tempo 2011 é o ano Veículo com aproximadamente 73 mil quilômetros rodado Esse Celta Life 2011 Pode ser seu Vem com ar condicionado Trava Alarme Muito bem Os quatro pneus estão excelentes Jogo de rodas Bem bacana Mesmo Conta também com faróis De neblina Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Essa frente desse carro Dar uma olhada Nessas linhas Dessa outra lateral Muito bem Aproveitar Que esse motor Tá aqui O amigo levantou Aqui a tampa do capô Deixa eu mostrar pra vocês Mais detalhes Aqui dessa mecânica Pouco mais de 70 mil quilômetros rodado Observem Todos os detalhes Pra mais informações O amigo vai vir aqui Vai deixar contato Você vai notar O número dele Vai ligar Claro que vai fazer Um bom negócio Os melhores negócios Você faz aqui No canal GD Filme de fotos Quer comprar seu carro Popular Carro semi novo Cola aqui com a gente Que todos os dias Postamos vídeos novos Pra vocês Carros de qualidades Meículos populares A gente leva aqui No canal Pra você Muito bem Tem um som bacana Pra você viajar Escritar suas músicas O Porta malas Tem um tamanho equilibrado Vai dar pra levar As suas coisas aí De boa Muito bem Muito bem Dá uma observada Bem aqui Onde fica O step Que legal Pessoal Que legal Pode ser seu Vamos continuar aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Esse interior Dá uma observada Aqui Nesses detalhes Forração da bancada Tá ok Tem encosto de cabeça Passa pra quatro ocupantes Muito bem Todo encarpetado Atrás não tem Vidros elétricos Só tem Apenas na frente E o carro também Vem com centralina Centralina É o seguinte Quando você Deixa o carro Com o tamanho Aqui configurado Que você quer Do vidro Quando você Trava o carro Desliga o veículo Por exemplo Quando você vai abrir Ele Fecha Observem aqui Todos os detalhes Dá uma olhada Nessa soleira Dá uma olhada Nessa coluna central Desse veículo Forração Tá tudo ok Tudo ok Ar-condicionado Som Ambiente Ali embaixo Tem porta-objetos Deixa eu mostrar Pra vocês Essa real quilometragem Do carro Tá marcando Pouco mais De 73 mil Quilômetros Jornado E esse aqui Pode ser seu E esse carro É aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Tiago O Tiago Tá com esse Celta Mecânica Documentação Como é que está? Tudo ok Revisado Correia trocada Olha Tudo ok 4 pneus novos Documentação Tá no meu nome Tá ok também Já vai com a placa Métrica Muito bem Qual o valor do veículo? 26 26 mil Proposta de troca Você aceita? Aceito Se fui Veículo de menor valor Deixe o contato Pra mais informação É 81 DDD 9 81 40 8627 Esse também é whatsapp Vamos falar com? Tiago Amigão obrigado Bom negócio E aí pessoal Gostaram? Não perde tempo Liga aí pro Tiago Pra saber de mais informações Curtiu? Deixa seu like Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma